E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Hollow Knight A gente está jogando esse mod para computador chamado Lightbringer Hoje a gente vai acordar o último sonhador E possivelmente é o penúltimo episódio dessa série Beleza? No último episódio a gente acordou a professora A gente veio pela... Como é que chama? Cânion da Névoa, isso, Cânion da Névoa Hoje a gente vai até A Cidade das Lágrimas A parte mais à direita, depois da praça De Moron Aqueles besourinhos Tem um fofucho Tem um... Um que não é tão fofucho Um que briga e um que corre Também Os outros menininhos E é hoje que a gente Enfrenta Antes de chegar no sonhador Os cavaleiros e sentinelas Acho que é só cair Ele está indo do lado certo Na verdade a gente está sem a bússola Isso Correto Já é um vídeo curto Vídeo curtinho, curtinho Vamos salvar porque a gente bateu bastante piada E ninguém quer andar isso tudo de novo A gente vai para a estação do rei Que já fica do lado correto Beleza E agora é só Bom Agora é só subir Mas eu acho que tem um banco lá Mais próximo A gente está usando uma combinação de amuletos Bastante interessante Dá um dano danado Como esta gameplay A gente Está mostrando mais ou menos como é do começo ao fim Jogando Lightbringer A gente não vai se estender lá muito não Beleza Vai subindo Eu acho que é aqui que a gente tem que subir pra caramba A gente está usando também um amuleto Que arremessa lancinhas para cima É um amuleto muito bonitinho Bastante funcional Antes da gente ir para o banquinho Bom Não era bem o intuito A gente passou um sufoco De leve Mas também estamos com um amuleto Que transforma o gel Em alma E o amuleto dos ímãs Não é um ímã Não é um ímã São umas mosquinhas Que trazem para a gente o gel Na boquinha Mais atualizado Vocês tem ideia de onde a gente está? Eu acho que a gente está Um pouco abaixo Abaixo do sonhador Bastante abaixo Do sonhador Tem chão Até chegar lá Vários caminhos a serem feitos A gente vai desbravando E abrindo as portas Vamos matar esses caras aqui É um pouquinho mais fácil Daquela carregada básica Que a gente conseguiu Não é ali em frente Vamos indo Será que aqui já é aquele Baita de elevador? Não Não Nossa Acho que dá mais trabalho Esse aí Salvamos mais um Groove E segue a vida normal Não era bem aqui Que a gente queria ir Mas tá bom Tá valendo Mais um Groove Resgatado com sucesso Muito bem Aqui a gente já está chegando No chefe Se eu não engano Tem esta passagem aqui Secreta Nos meus vídeos normais Eu não mostrei ela O que que ela faz? Tá vendo aqui? Bem aqui Tem uma corda com uma Com um lustre E eu acredito Se a gente derrubar esse lustre A gente já começa É isso A gente já mata Um dos guardiões É isso aí Vamos lá Vamos ver como é que vai ser Nossa experiência Agora que a gente tem As lanças Um dos guardiões Um sozinho é tranquilo Mas daqui a pouco a gente Sabe o que vai acontecer Vai vir dois Dois A gente tem que isolar um E aí E aí Está proberto Está usando Um dois Tomado Um Um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, quando você joga o lustre, você facilita bastante o chefe, viu, um a menos a gente já enfrenta quatro, ao contrário de nos panteões a gente enfrenta até mais, são seis eu acho que no panteão de Alonest, claro, pra que facilitar? Mais um selo, pode ser comercializado, milhões aí de dinheiros, feito, agora vamos acordar o último sonhador, vamos ver o que temos pra cá, nada, né, nada, Essa é a subidona Esquebrando as estátuas dos sonhadores, que é um só Vamos inspecionar e dar uma olhada como está o Alonest Bastante funesta, como assim, linda Tem um cara aqui, tomando conta dele E bora acordá-lo Então ele aí, só vai bater nele, porque ele só entende a linguagem da violência E só é possível acordar Você acorda e absorve, você acaba com a existência dele Mas é necessário Muito triste Este jogo é muito triste Feito! Tá aí Acordado menininho Uma menininha Não sei O que muda? Nada Alguém sabe o propósito disso? Tem um propósito? Eu nunca procurei informações a respeito Eu só acho interessante Esqueci As estátuas já se restauraram todas E vamos embora Nossa, que beleza De parkour Muito bem O que nos resta fazer Ir para uma banquetinha Para salvar Os nossos feitos Uma banquetinha bem perto Agora que eu notei que além de... Sai fora, sai fora E a gente completa aí o mapa Da cidade das lágrimas Interessante, né? Hoje foi rapidinho É só acordar esse menininho mesmo No próximo vídeo a gente vai encerrar A final normal Apenas enfrentando o cavaleiro E eu acho que não tem Nenhuma diferença aí O final Mas a gente está vendo aí O pessoal está perdendo interesse Na série Então vamos concluí-lo aí Mas a gente traz algo novo aí De All All Night Enquanto não sai Silk Song Muito bem, pessoal Gostou? Deixe o like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga Metroidvania Os jogos indie E recomendações Deixe o comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade